Oi gente, eu estou aqui na Rua da Ajuda, no acampamento dos profissionais da educação que está sendo desmontado hoje, por conta de termos decidido ontem o término da greve. Término da greve, continuidade da luta. Isso é assim na história desse sindicato. Nós temos sempre um encontro marcado a cada ano com a luta. Fizemos greves contra todos os governos que passaram por esse estado desde a criação do nosso sindicato, lá nos finais de 70, 78, 79, 80, e muito bem afora. Nós temos que entender que a educação não mexe com a economia do país imediatamente. Portanto, as nossas greves são dolorosas, são prolongadas e esse é o nosso grande desafio. Tentarmos encontrar uma forma de mover mais a população, mais nossos alunos, mais as entidades, mais a sociedade, para que de fato assuma essa defesa que a gente faz da escola pública gratuita de qualidade. Esse acampamento foi mais um dos acampamentos que eu já fiz. Foi um exemplo de vida, um exemplo de solidariedade, um exemplo de companheirismo. Teve a participação especial dos novos profissionais da educação, dos novos professores, jovens, radicais, comprometidos e conectados. E tenho a impressão que essa parcela que deu aqui uma lição de desprendimento será a nossa próxima classe dirigente do nosso sindicato. Eu espero que assim seja. Eu devo dizer que se não conquistarmos tudo o que queríamos, e nós já pedimos uma reivindicação rebaixada em termos percentuais, afinal, 26% nos faria continuar ganhando mal. E nós conseguimos apenas cinco, mas tem aí uma grande conquista, que foi o descangelamento do plano de carreira dos funcionários. Talvez vocês não tenham a dimensão do que isso significa, porque novos não entendem que essa luta já é uma luta desde 1987, quando abrimos o CEP para os funcionários das escolas. Conseguimos o plano de carreira dos funcionários numa batalha, numa greve que passou pelo governo Busola, governo Moreira, e esse plano, no entanto, foi sempre congelado. E isso nós conquistamos agora com essa crença. Conquistamos também o vazio com que os animadores culturais fossem reconhecidos como servidores desse Estado. Uma invenção também da época do governo, o governo Busola, e todos os outros governos desdenharam. Essas pessoas não tinham nenhum vínculo, sequer ganhavam triênios, décimo terceiro, e agora fazem parte da nossa categoria. Faram parte, inclusive, dos ganhos ou das perdas que tivemos nas nossas luta. Os animadores culturais eram 1.500 na época que foram criados, e hoje eles não chegam a 500 pessoas. Nós também tivemos um grande êxito, especialmente com a história da discussão das escolas compartilhadas. Houve uma audiência com o secretário de Educação, onde ele disse e voltou atrás nas medidas de acabar com essas escolas. O que ele diz é, é um estudo que ainda não está concluído. E é aí que a gente vai em tempo. Nossa luta permanece. Neste ano, nós já temos um encontro marcado com a democracia na escola quando vamos realizar eleições em todas as escolas. Nós não pedimos. Nós apenas informamos ao secretário de Educação. O CEP vai organizar as eleições em todas as escolas. A tarefa de quem esteve na greve é se filiar, sair representante das escolas e começar a discutir isso. Para finalizar, eu devo dizer que nós não conseguimos aquilo que queríamos. Essa greve não teve o êxito de acordo com a qualidade dessa greve, mas ela teve conquistas aprovadas pelo tamanho da greve. Se fôssemos mais, conseguiríamos mais. Mas essa é uma nova história que todos os nossos colegas da rede, professores, funcionários, aposentados, diretores, supervisores, especializados, animadores culturais, deverão escrever no ano que vem. Um beijo para todo mundo, pessoal. Amor está acabando. Marqueira. Agosto.